Pela estrada vicinal e mediações do Alto São Francisco em São João do Soter acompanhamos a equipe da polícia militar e civil O percurso era de quase 30 quilômetros rumo ao povoado Jacarezinho local onde moradores disseram ter um policial morto Até então pensava-se em homicídio mas ao chegar no local a polícia levantou informações e através de avaliações preliminares no corpo foi constatado tratar-se de morte natural de um policial militar reformado que estava em uma caçada Visivelmente ele está infartado, certo? Trata-se realmente do sargento Josué, um policial militar É quanto mais ruim que essa região aqui caça Na companhia dos colegas e ontem, segundo o relato de um dos caçadores ele usou bem, entendeu? Aí foram para as esperas Hoje de manhã, um deles foi à procura lá do local onde ele havia deixado ele e ele já encontrou Ele jogou a espingarda no chão a espera estava trepada, jogou no chão segundo o relato a bolsa estava do lado Possivelmente ele passou mal e desceu da espera O sargento tinha problemas de saúde Tinha problemas de diabetes, tinha problemas de coração Esse histórico dele já é conhecido Inclusive dos próprios colegas militares que estão aí também E agora o que vai precisar mesmo é causar morte após a necrópsia A equipe da PM lembra o trabalho do policial e lamenta o fato A instituição, como eu já disse, perde Mas nosso colega acabou fazendo a passagem da forma como ele mais gostava de viver Ele gostava desse hobby Era uma coisa que ele fazia no seu dia a dia